Imóvel com segurança e economia igual consórcio Magalu com Jorge Vargas Contato na descrição do vídeo, ligue e faça sua simulação Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz um espetáculo de apartamento aqui no residencial Fortaleza Aqui na região do Vilas Boas, localização especial aqui na região Vídeo sem corte como de costume e para apresentar para vocês todos os detalhes Com todas as informações que vocês precisam saber, beleza? Apartamento lindíssimo no primeiro pis, é um apartamento térreo, né? Então hoje existe uma busca muito grande por apartamento térreo Então este é o apartamento, tá? São duas vagas de garagem, tá? A vaga de garagem deste apartamento, ela está deste lado aqui Então vou mostrar para vocês todos os detalhes desse apartamento Um apartamento lindo, com valor de venda excelente Que vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês Então vá até lá o nosso site, corretorclassea.com Com o link da descrição Que vai direcionar os senhores direto para o apartamento, beleza? Vamos à apresentação do apartamento Olha só que lindo o apartamento Sala aqui para dois ambientes Deixa eu fechar a porta aqui, né? Olha só que bacana Painel de TV com o trabalho da laca Olha como que é lindo Apartamento lindíssimo aqui na região do Vilas Boas No residencial Fortaleza Sala para dois ambientes Com integração especial aqui do jantar E com a TV, né? Olha que top Detalhe aqui do projeto luminotécnico, né? Todo ele trabalhado no LED Aqui o jantar integrado com o gourmet Olha que legal Bacana, né? Um gourmet bem confortável E o bacana é que o apartamento térreo Ele tem o conforto de ter o terreno em volta aqui do apartamento Pertence ao espaço térreo, tá? Integrado aqui ao gourmet Nós temos o lavabo Lavabo aqui com bancada em travertino, né? Olha que bonito esse travertino Espelho bisotado Até na altura da sanca Trabalho aqui do granel, né? Tem um leve brilho no granel Não sei se vocês vão perceber Dá para perceber, né? Então, muito bacana O espelho Também aqui do travertino Vamos lavar a bora Olha só que legal Show de bola, né? Eu vou mostrar aqui em volta Né? No térreo Para vocês terem uma ideia Olha só o espaço Que o apartamento térreo tem aqui, ó Todo esse espaço de terreno aqui do térreo, né? No primeiro piso Pertence ao apartamento, né? Olha só que legal Que show de bola, né? O espaço gourmet E eu vou andar aqui Na parte externa Para mostrar para vocês Olha só Bem bacana Essa Esse dimensionamento, né? Do espaço E só tem esse espaço aqui O apartamento térreo, tá? E ele dá acesso direto aqui Para a área de serviço E Para a cozinha A área de serviço Toda ela revestida, né? Até o teto Muito bacana, né? Aqui nós temos uma dispensa Dispensa Toda trabalhada aqui Na sua prateleira E aqui a cozinha Cozinha com bancada Em granito Armário Tanto no plano inferior Já com o forno embutido, né? Como também armário No seu plano superior E o cooktop Com o tampão Em aço inoxidável Olha só que show de bola Lindo, né? Uma cozinha Bem confortável Em que nós estamos Aqui na sala, né? Para a cozinha E aqui nós temos Um espaço privativo São três quartos Sendo uma suíte Esse espaço privativo Você Né? Ele fecha aqui a porta, né? Mantendo aí a privacidade Dos quartos Do resto do ambiente Do apartamento Eu já ia falar casa, né? Porque tem uma configuração Muito parecida de casa, né? Esse apartamento, né? Então vamos lá Esse aqui é o primeiro quarto Esquadrias em alumínio, tá? Com armário Uma bancada de trabalho, né? Esse é o primeiro quarto Nós vamos aqui para o segundo quarto Também trabalhado aqui com Uma bancada Bem confortável De trabalho Foi feito aqui Um escritório, né? Olha que conforto Que coisa bacana Show de bola, né? Vou dar um giro aqui dentro Esse aqui é uma cama também É bicama, né? No plano inferior da cama box É uma cama sobre medida, tá? Então Com certeza Deve também permanecer aqui No imóvel, tá? E aqui Nós temos o banheiro social Que serve aqui Aos outros dois quartos Detalhe da aplicação da pastilha, né? Muito bonito E com espelho Até também na altura da sanca Com iluminação direta, né? Já aqui A bancada Trabalhada no granito Com cuba de apoio Eu acho lindo As torneiras Embutidas no vidro Olha como que fica top Eu acho maravilhosa Essa ideia Lindo, né? E agora Eu vou mostrar para vocês O quarto principal Que é a suíte Um quarto bem grande Bem confortável Parei de trabalhar Aqui num granelo e cristal Detalhe Do projeto luminotécnico Iluminação em pêndulo Aqui na cabeceira, né? Olha o detalhe Do granelo e cristal Como que fica bonito O famoso granelo e cristal, né? Lindíssimo É um quarto Bem confortável Um quarto grande, né? Bem espaçoso Com o armário Espelho revestido Na porta do armário Até na altura principal, né? Vamos dar um giro Aqui dentro do quarto Lindo, né? Aqui o banheiro Banheiro da suíte Trabalhado também No travertino Os box Todos trabalhados No blindex Aqui uma pastilha Diferente, né? Olha só que linda Essa pastilha Vou me aproximar aqui Para mostrar os detalhes Dela Show de bola, né? E também O detalhe Da torneira Embutida no vidro Que eu acho Dez Top Bancada no travertino Apartamento Lindíssimo Aqui no Residencial Fortaleza Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Liga aí Pessoal Agende sua visita E venha conhecer Mais esta Espetacular Oportunidade De bem morar Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Lembrando Mais espetacular Ainda é o valor De venda Deste apartamento Confira lá Na descrição Não se esqueçam aí De se inscreverem No canal De seguirem a gente Lá no Instagram Também E de acionarem O sininho aqui No YouTube Para receber As nossas notificações Beleza? Demival Godoy Corretor classe A Ligue Agende sua visita Que nós estaremos À sua disposição Imóvel com segurança E economia Igual Consórcio Magalu Com Jorge Vargas Contato Na descrição Do vídeo Ligue E faça Sua simulação E faça